Eita, mas chorado! E aí, amiga? Feliz ano novo, garota! É o que, menina? Feliz o que? Feliz o que, menina? Feliz ano novo, menina? Feliz ano novo, menina! Meu Deus, é muita falsidade em todos! Tu passou o ano todo dia no Fala Comigo, aí quando é ano novo, tu vem dar um abraço na pesada. Deixa depois falsidade, não é, eu gosto disso não, assim. Passou o ano todo dia sem falar com a pesada. Chegando no novo, tu quer mais, menina? Oxe, mulher, tu dando as perras assim, tá suja tudo! Ei, minha filha, tem um ano todo dia, tem 165 dias, Tu só quer no ano novo dar um abraço na pessoa? Não, minha filha, eu não gosto dessas falsidades, não. Inclusive, Feliz ano novo pra você, vai bem longe de mim. Ah, pode falhar, a pessoa ainda é educada, o povo vai dar a sua ruim. Com essa eu vou ir embora, garota! Não é falsa, falsa!